Se gostar o amor, você vai querer ficar Tudo, tudo, tudo 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 Tudo, 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 meu forte, em Cristo que me importará Tudo, tudo, meu forte, em Cristo que me importará Olá! O pessoal da igreja está aqui, o pessoal com a camiseta aqui da igreja, a gente quer fazer uma revolução, se tem mais gente aí atrás que quer ter uma experiência com Deus, sai do teu lugar, nós esperamos você, nós vamos morar com você aqui. Vamos abaixar nossa cabeça agora, um minuto de silêncio, um minuto de silêncio, todo mundo agora parado aqui, ligado aqui para lá, olha todo mundo, nessa sequência aqui, todo mundo, vamos pegar as mãos, todo mundo tem vontade aqui na frente, todo mundo tem vontade para fazer uma corrente de espera, repita essa oração comigo agora aqui, repita essa oração, todo mundo, tem olhos fechados agora, repita essa oração, todo mundo bem forte, fala, Jesus, Jesus, Eu te peço agora, eu te peço agora, que o Senhor, entre na minha vida, eu hoje, abro meu coração, para receber, Jesus Cristo, como meu Senhor, meu Salvador, como filho de Deus, que morreu na cruz, será minha vida, Jesus, Jesus, eu ainda, eu ainda, não te conheço, mas abro minha vida, para te conhecer, Senhor, receba hoje, a minha vida, no teu altar, porque a partir de hoje, eu quero aprender, os teus caminhos, Senhor Jesus, no teu nome, eu recebo, da minha vida, todo comprometimento, todo comprometimento, espiritual, espiritual, que eu tive no passado, e já vou minha vida hoje, com o sangue de Jesus, derramado na cruz, e hoje eu sou, pela fé, uma nova criatura, em Cristo Jesus, Senhor, faça de mim, rata de mim, faça de mim, uma bênção, escreva, Senhor, escreva, Senhor, o meu nome, meu nome, o livro da vida, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, amém, 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 ainda uma oração, vou pedir para o pastor depois de rápido, fazer uma oração, para todos ambos que estão aqui agora, Senhor! Por favor! Fala o seu terceiro oração! Chega aqui! Chega aqui! Chega aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Durante muito tempo, durante muito tempo da minha vida Falou muita praxaria que eu tive que ir Muitas vezes estava muito louco de diversas formas Tomei muito chá de cogumelo, muito ácido Mori em Alicerdão, a terra das drogas Onde mundialmente tudo é liberado ali Comer muita maconha, machiche, cheirei de cocaína E durante muito tempo eu comecei a perceber que minha vida não andava E eu estava com uma escuridão tremenda Mais escuro que aquela luz se apagar agora Porque quando a luz apaga dentro de você Quando tudo se torna escuro como agora Porque a primeira lágrima é a luz E a outra dificuldade de dar luz É Jesus Cristo Ele apaga as luzes Jesus Cristo E aí Ele apaga as luzes Ele apaga as luzes Ele apaga as luzes O que é isso? 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 O que é isso?